Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo com mais um dia de trampo, mano, hoje é domingão, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, cara Mas a gente tá indo pra casa almoçar, rapaziada Pra quem acha que eu sou rico, pra quem acha que eu vivo do YouTube, não vivo, rapaziada Eu trabalho em mercado, dia a dia, mano, correria, vocês sabem o que é correria, mano, pra quem trampa em mercado, né Tamo pegando uma chuvinha aqui na minha sítio, mano Pra quem não sabe, eu sou de Bauru, estado de São Paulo, né Rapaziada, pra vocês aí que tá chegando no canal agora, mano, que tá aí, vamos fortalecer, mano Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos aí no seu celular Demorou? Isso daí vai ajudar demais a gente nessa caminhada aí, mano E a crescer aí, mano Tamo rumo a 16 mil inscritos e logo, logo a gente vai bater esse número aí, tão sonhado É um número aí que eu tô querendo muito, os 16 mil inscritos E no 16 mil inscritos a gente vai lançar um escape novo no Polo, né rapaziada Que eu já mostrei pra vocês no vídeo com detalhe sobre qual vai ser o escape novo do Polo Pra quem não viu, vai no canal, mano, que tem 800 vídeos aí pra vocês verem, mano 800 vídeos, rapaziada, no canal Vocês podem ver que tenho força de vontade, mano E tô aí sempre batalhando pra ralar, pra postar os vídeos pra vocês Então o máximo que vocês podem fazer é deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando o máximo Isso aí é sem palavras, mano Sei que o cara ia vir pro meu lado aqui, daí Até assustei Já pensou? Então bora lá, rapaziada Hoje eu tô trazendo um assunto pra vocês que eu vi muitos comentários sobre Sobre o som do Polo, né cara Eu vou trocar o som do Polo? Vocês acham que eu devo trocar o som do Polo? Pra muitos que tem dúvida aí se o meu carro tem caixa de som Qual som eu tô usando no Polo? Se eu tenho pensamentos em colocar um multimídia no Polo, né? Então bora lá, começando logo de começo, rapaziada Pra quem acha que eu tenho som no Polo Eu não tenho caixa de som Mas o som do Polo bate igual uma caixa trio, mano O som é muito top Vamos aumentar aqui só pra vocês terem uma noção Olha isso, rapaziada Som no carro Pera aí, deixa eu passar aqui o sinal O som no carro é assim, mano Vamos colocar uma musiquinha aqui Ó, se liga Vou colocar uma que tem batidão Vamos ver Olha o som Vai pesado, mano Olha isso, rapaziada Então pra muitos que vai falar assim Pô, mas você pensa em colocar um som Uma caixa de som no seu carro ou não? Rapaziada, não Não pretendo colocar caixa de som no meu carro Porque o som do Polo nas portas, cara É incrível, rapaziada É incrível mesmo O som bate muito Tem um gravisão brabo E ele não perde o estéreo também Da voz do cantor, cara Isso que é top Somzinho perfeito, cara Esse som aqui foi bem projetado pela Volks Né? E eu gosto demais, cara, dele Então não pretendo colocar som Sobre o papo do multimídia no carro Sim, pretendo colocar o multimídia no Polo Mas por que eu não coloquei o multimídia ainda no Polo? Porque eu quero pegar um multimídia da hora, rapaziada Eu quero pegar um que tem a tela de vidro, mano Tá ligado? Aqueles originalzão Eu não quero pegar aqueles paralelão Sabe? Aquele que tem a tela de plástico Eu não quero esses daí Eu quero um com a tela de vidro Você clica no vidro Nossa, espere o celular Nossa, deve ser muito top, cara E eu quero esse daí, rapaziada É meu próximo passo aí Eu vou pegar o multimídia pro Polo Se Deus quiser Quero um top Vai ficar... Nossa, vai ficar brabo demais, hein, rapaziada Cê é louco Já pensou o multimídia aqui? Nossa senhora, cê é louco Mas logo, logo a gente vai lançar o multimídia sim Pra quem acha que eu... Eu não tô com esse pensamento do multimídia Tô sim, em breve a gente vai lançar Então, o som das portas do carro, cara Do Polo Eu não sei qual que é, rapaziada Pelo menos que vai me perguntar aí Pô, garra, qual o alto-falante que é do Polo? Eu não sei Mas a Vox planejou ele com carinho Porque tem um gravisão que estronda tudo Tem alto-falante nas quatro portas, né Ele não deixa chiado nenhum Bate Ele tem grave Ele tem a voz do cantor também Tem várias regulagens de som E, cara, é top Não pense em colocar outro som Não pense em mudar Pra muitos já que vai achar que Eu pretendo mudar essa parte de alto-falante Não O som do Polo é brabo, mano Só quem tem o Polão aí Sabe o que eu tô falando Como o som é top A Vox ultimamente é Pensou com muito carinho aí Sobre os alto-falantes do carro Né Porque já pensou você ter uma nave E o som ser xoxo, cara Ia ser bem estranho, né Então a Vox tá planejando uns novos modelos aí Eu acho que de 2008 pra cima aí Já tem uns modelos de som muito mais top Pro carro, né Bora pra casa O combustível subiu de novo Tá complicado, né Mas Tem pra onde correr, cara Tem que abastecer, mano Então a Vox pensou com carinho aí Mano, eu acho esse carro muito louco aqui, ó Ele é da... Ele é uma caminhoneta da Mitsubishi Eu não lembro Ele parece o Lancer Evo, mano É o Lancer Em caminhonete, cara Muito top, mano Eu acho que se eu tivesse dinheiro Eu compraria, hein Carro muito brabo Carro lindo, velho Sou fã de Lancer Acho muito louco Mas aí eu uso Olha lá, ó ASX Muito top, hein Igualzinho o Lancer, mano O Lancer mais em caminhonete Então eu não pretendo colocar caixa Pra muitos que acham que eu tenho caixa no Polo Que eu pretendo colocar caixa de som Não Som do Polo é brabo, mano Brabo Isso é louco Som é sem palavras E a única coisa que eu quero fazer alteração na parte de som ali É o multimídia no painel Eu tô usando aqui o som original da Vox, né Originalzão do Polo Esse daqui nunca foi mudado Nunca foi posto nem outro tipo Daqui já veio o original de fábrica E ele é top demais também, cara O som é de qualidade Eu tô com fome Nossa, rapaziada do céu Hoje eu saí tarde do trampo aí Você vai cedo trampar Quebra as pernas, né Falar pra vocês Tô cansado demais Demais mesmo O combustível teve outro aumento aí, mano Tá complicado, hein Falar pra vocês O negócio tá cada vez pior, mano Cada vez subindo daqui uns dias Um litro de álcool vai tá 10 conto Outro que o salário não tá subindo, né, mano Tá subindo, tipo, todos os preços dos combustíveis Das coisas no mercado Só que o preço dos... O valor do salário, cara Continua o mesmo Eles têm que subir as coisas Mas também tem que subir o salário, pô Como que a gente vai... Vai comer, mano A gente só tá ganhando dinheiro pra ir trabalhar Pra colocar combustível Pra ir trabalhar E pra comer... E pra você vai no mercado Não sobra dinheiro pra você comprar nada É nem uma roupa, mano Aí tá osso, hein Fala pra vocês Rapaziada, será que bate 700 likes nesse vídeo, mano? Fortalece demais isso aí, velho Sem palavras Mano, fuzil titânio, cara Sou fã também Se eu tivesse dinheiro Eu compraria um Mas, né Fuzil titânio é muito louco Eu gosto de dirigir em tempo de chuva, assim E falar pra vocês Não sei vocês como se gostam ou não Mas eu curto pra caramba Fuzil muito diferenciado Esse cara dá trilha Rapaziada, fortalece no like Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Você vai fortalecer demais a gente Nessa caminhada aí Morou? E... Eu conto com a presença de todos, mano Eu conto com o fortalecimento de todos também Já já a gente tem que voltar Já já a gente tem que voltar pro trampo Pro segundo tempo Até as seis e pouco Sete horas É a vida, né, mano Tem que trampar Não tem jeito Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês estejam fortalecendo muito nos vídeos E vai fortalecer demais essa caminhada E é nóis, tamo junto e fui Rapaziada, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma